Fala amigada, eu sou o Luskas e seja bem-vindo para mais um vídeo E amigada, hoje eu estou com a continuação do vídeo de mais cedo Que foi o vídeo em que eu mostrei as logos e novas séries que a Marvel está prometendo Enfim, hoje a gente vai reagir aos teaser trailers de algumas séries Que eu acho que foi o Cavaleiro da Lua, Miss Marvel e She-Hulk São essas três que teve coisa Enfim, deixa o like e compartilha com amigos E antes de te fazer isso, eu só queria mostrar isso aqui Olha o Samuel L. Jack Até que o legal do Marvel está dando créditos totais ao legal do Marvel Porque eu estou aqui na conta deles Mas mano, olha o cara Tipo, eu assisti Vingadores 1 E tipo, eu não consigo ver essa foto, não show Mentira, claro que eu gostei Mas tipo, eu sinto uma saudade Tipo, cara, eu vi ele normal Tipo, pega essa aqui e corta Olha isso aqui Meu Deus do céu Estou aí Muito Arrepiado Mano, caralho Ah Mano, que foda Ah, não sei, velho Tipo, não sei Enfim, teve aqui Eu não vi, tá Estou vendo com vocês A Ozark Snyder Primeira imagem de Cavaleiro da Lua Tem aqui ele, né Que praticamente o Cavaleiro da Lua É praticamente um Batman da Marvel E isso, por mais que eu não goste Você tem que admitir Ele aqui Ele aqui Ele praticamente Ele tem algum problema Não lembro se é múltiplo Ou se é alguma coisa assim E aqui, ó Assiste o primeiro trailer de She-Hulk Tá, vamo lá É, não tá em 4K Full FPS, sei lá Mas, tá bom Enfim, vamo assistir, tá ligado É, deixa eu dar Vai deixar um pouquinho do som, né Porque vai que dá estranho Se bem que eu acho que não dá não Mas, beleza Ela fala que ela é Jennifer Wax É uma coisa Correvia do Agamora Não é Ok, calma, calma Algumas coisas precisam ser ditas Tá Primeiro ela fazendo uma Uma flexão Beleza, tá aí, tudo bem Agora Ela vindo, beleza Tá aí, tudo bem É Tá, beleza Ela andando Beleza Agora ela caindo aqui, ó Tipo, ah Tipo, malhando Mano, ela parece muito Agamora, velho Parece muito Agamora Mas o traje dela Tá muito idêntico Tá muito bom o traje dela Tá Aqui, ó É aqui que eu queria chegar Eu não sei se é porque Eu acabei de assistir a gente da Shield Mas isso aqui Tá parecendo muito Aquela cápsula da 3ª temporada Mas eu tô falando merda Eu sei Eu não tô nem Nemendo Eu tô falando merda E outra coisa É que esse aqui é o Professor Hulk Só que o Professor Hulk Não está com os braços machucados Não está com o braço machucado Igual o final de Ultimato Mas Entre tudo e tudo Todavia No final de Shang-Chi O Bruce Banner Tava com o braço machucado Ou seja Será que ele voltou, tá ligado Tipo, isso aqui se passa depois Eu acho que isso passa Puta, acabei de ver Que eu dei spoiler E Shang-Chi foi mal Ele apertando play E aqui não acontece nada E aqui A logo Que deve fazer alguma coisa Aqui Alguma referência no fundo Só que eu não peguei Beleza Esse foi o primeiro trailer Não mostrou porra nenhuma Mas eu também vou ter que me mostrando Então, foda-se Enfim Agora a Cavaleiro da Lua Vamos lá Deixa eu colocar Devo nisso Ok Ok Eu não posso te dizer a diferença Entre o meu levantamento E a voz E a voz Em teu cabeça Em teu cabeça Entra Entra Ele conseguiu Estava eu não sei se é porque eu nunca acompanhei mas eu não sei praticamente que ele aqui né só ele aqui é esse cara aqui ó que faz o cavalo da lua eu não sei ver se fez bom eu não conheço ele tá não conheço foi mal aqui ó essa cena que é impactante cara que bagulho foda e aqui ele correndo e pulando não mostrou ele inteiro ainda né legalzinho agora miss marvel aqui eu tô com muito hype eu quero muito assistir essa série então vamos lá aqui tá legendado ela tá com o uniforme da capitã marvel ela tá com o uniforme da capitã marvel eu tô com hype velho foda-se tô com hype e aqui umas fotos melhores ó é aqui aquela parte que mostra melhor é essa aqui eu não vi essa parte lá no negócio mas aparentemente ela não sei se ela vai ficar verde o tipo inteiro e que a outra lá aquela que os primos falei que era primo e acabou mano aparentemente acabou os aqui os os carizac marcos perder em multignite from ué tá inglês porque é como um marco espector em monite da marvel estúdios então eu espero que você gostou do vídeo tá deixe o like compartilha com meus amigos eu vou por aqui e tchau